E aí pessoal, beleza? Temos hoje aí para vocês a fase 57 do nosso tutorial do Cartcross com Ré, com duas pessoas, né? Então, é mesmo terminando, tendo terminado esse Cartcross, a gente decidiu fazer aí uma fase 57, passar aí uma conclusão do projeto, algumas especificações para vocês, né? Se você está vendo pela primeira vez o nosso vídeo aí, o nosso canal, então vai poder encontrar algumas especificações desse modelo de Cartcross que a gente construiu, né? Para poder já ter uma noção toda de altura, comprimento, né? Entre eixos, a gente tirou algumas medidas e vai, então, passar, né? Para ver se fica de acordo aí, até para auxiliar quem já está construindo, quem vai construir também, então a gente decidiu fazer mais essa fase, né? Lembrando o pessoal que está aguardando também que a gente vai fazer mais vídeos brincando, pilotando o Cartcross, só de ter um tempo, a gente vai fazer sim, então passo a palavra para o Muriel. Lembrou pessoal, ó, esse volante para Cartcross, é um volante bem esperto, mas não é nada sobre o sorteio, o sorteio vocês já puderam acompanhar no último vídeo que nós postamos ele, aí no Gabriel Porto, foi oferecido e ganhou um volantezinho, né? O que é esse volante? Esse volante é um volante para soldar no seu Cartcross, na sua gaiola, volante de 280 milímetros de diâmetro, é um volante que é um pouco mais difícil do pessoal encontrar por aí, o pessoal tem que ir no ferro velho, o pessoal costuma usar em Fusca, Brasília, esse tipo de carro assim, né? Então, quem não tiver acesso, ó, vai entrar em contato com o nosso pelo WhatsApp, está sempre na descrição ali dos vídeos, tem o nosso WhatsApp ali para entrar em contato com o nosso, vai estar ali também na descrição o valorzinho desse volante, é isso, pessoal. E só lembrando, então, que entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, o pessoal pode estar já conversando, né, sobre o valor do volante, passando o seu CEP, a gente consegue fazer a cotação do frete, né, os correios entregam, então, esse volantinho. Costuma ter disponível prata e esse miolinho preto aqui também, a gente manda ele com esse adesivinho no centro, vamos aproximar ele. Então, se o pessoal usar em algum projeto que for só uma flange, né, que o volante for colocado em cima de uma flange de metal, vai poder usar o adesivo, senão ele acompanha também um botão que dá para utilizar a buzina, esse botão, ele dá para colocar esse adesivinho no centro do botão. Vários parafusinhos também, então, um volantinho bem esperto. E o pessoal comprando isso aqui vai estar ajudando também, contribuindo aí com os custos do canal, né, que quem sabe, né, quem está por dentro sabe que uma coisa dessa no canal, ele vai exigir um pouquinho, né, de tempo, de custos para estar fazendo os projetos. Então, ajuda a gente aí, né, para você estar vendo projetos novos. Então, vamos ao que interessa, né, só falar um pouquinho também, que a gente não pode deixar de agradecer aos patrocinadores desse tutorial, já que é um último vídeo aí, né, de conclusão. Então, foi a RPM Pneus, que contribuiu com esse jogo de pneus do Cate, vocês vão encontrar tudo sobre essas medidas de pneus na fase 6, é só ir lá que a gente vai falar que usou o Aro 14, qual que é o modelo dos pneus, falar um pouco da RPM Pneus também, né, todos os vídeos desse tutorial tem na descrição, o contato deles, tem o link do site, coloca aí na busca também da internet, né, RPM Pneus, já vai aparecer. Vamos agradecer também ao Ângelo, então, é um inscrito e amigo, né, de São Paulo, ele trabalha com serralheria, acho que arte e ferro, serralheria dele, doou aí esses cintos de segurança pro Cate, ficou bem bacana, então, obrigado aí, pessoal. Então, agora sim, vamos começar esse vídeo, né, Muriel, falar aí alguma coisa desse Cate. Então, assim, no começo do tutorial, a gente passou aí pro pessoal que seria feito, acho que foi com cano de 27 mil, acho que era isso. Lembrando que, assim, a gente utilizou esse aí, porque é um cano fora de medida, às vezes a gente vai em ferro velho, compra material aí, um pouquinho fora de padrão, pra pagar preços mais acessíveis, mais em conta. Então, quem achar uma oportunidade assim, compra também. Se for querer comprar cano 1 polegada, que vai se aproximar dessa medida, pode fazer o projeto todo com canos de 1 polegada. A gente tirou uma medida aí por cima, pra mais ou menos 40 metros de cano, pra fazer esse projeto, né, pode comprar aí, então, 7 barras, geralmente acho que é 6 metros cada barra, então vai dar pra fazer esse projetinho aí. Mais uma informação, então, esse nosso Cate, entre eixos dele, ficou 1 metro e 64, e alguns milímetros ali, então, ficando de 1 metro e 64 a 1 metro e 65, mais ou menos isso é o entre eixos dele. Tiramos a medida da largura, por fora da parte traseira das rodas, entre pneu, é a parte mais larga do Cate, 1 metro e 50, a dianteira dele, acho que é 1 metro e 41. Lembrando que aqui, o pessoal que está acompanhando, sabe que às vezes pode mudar um pouquinho, de acordo com a roda, que você arrumar pra colocar aí, né, que isso aí é tudo arrumado em ferro velho também, então, mais ou menos é essa largura, não fica um projeto assim, tão grande, né, lembrando que é um projeto aí pra duas pessoas também, então ele tem que ter uma capacidade um pouquinho maior, né, a gente tirou a medida também da altura máxima do teto dele, em relação ao chão, né, então aqui, ó, 1 metro e 46, que é o nosso, altura do chão, a base dele, e o chão, né, aqui, aqui que a partezinha que ele fica um pouquinho mais alto, né, ainda do que a frente, ó, 28 centímetros, ele fica, aqui aproximadamente 27, mais ou menos isso, comprimento total dele, pneus, a parte traseira, os pneus, que é o que fica mais pra trás, né, a dianteira, mais ou menos são os pneus também, fica próximo do tamanho do bico dele, aqui, só que os pneus ainda ficam um pouquinho mais, então comprimento total, 2 metros e 27, peso dele, não sabemos, nós tivemos a oportunidade de conseguir uma balança pra pesar ele, né, por inteiro, mas a gente acredita que é aproximadamente uns 300 e poucos quilos, talvez próximo de 400, mas teve a ideia aí, achamos que é isso aí, se ele conseguir pesar, falar pra vocês também em algum vídeo, bancos, que a gente utilizou aqui, dá colela, esses bancos, não patrocinaram a gente, tá, não quiseram a gente patrocinar, mas, se alguém for fazer o tutorial, vai querer alguma informação, então, quem sabe aí, futuramente, eles não patrocinam, né, ou se alguém trabalhar com bancos aí, quiser procurar a gente também, em outro tutorial, lembrando, quem quiser ajudar com qualquer coisa, entra no contato no LATS, se mexe aí, pessoal, não é só assistir, vamos ajudar também, vamos dar a sua contribuição, né, cada um faz, faz um pouquinho aí, para contribuir, então, bancos, foi da colela, mandei o espaço, esses bancos aqui, bem legal, quem querer, dá para comprar capa, com esses bancos, é uma capa estofada também, né, ela é, ela tem um pouquinho de espuma, consegue ficar mais macio, esse nosso ficou assim, para até, para reduzir custo, mas, tá bacana colocar uma capa, ela pega, o resto, todo o banco, aqui por dentro também, acho que é lavada, não é, não é, não é, não é, não é, não é, então, é isso aí, deixa eu ver o que é mais aqui, quem esteve acompanhando o projeto, né, que a gente só está dando uma, uma prévia, assim, para ter uma ideia, mas foi utilizado toda essa frente, do chevette, o agregado é do chevette, então, essa parte da frente, com as balanças, caixa de direção, então, encaixa certinho, as rodas, fica bem fácil, para fazer esse projeto, e bem resistente, só foi modificado, então, a suspensão, adaptado, dois amortecedores da Titan, 150, de cada lado, suspensão traseira, quem esteve acompanhando, sabe que a gente, tentou fazer com amortecedores, de 150, utilizando dois, ficou muito macia, a gente passou para esses, que é dar uma pista, né, 250, ficou legal, deu certo, lembrando que essas informações, todas, tem em todos os vídeos, não precisa ficar com muita preguiça, aí pessoal, vamos assistir, tem tudo ali, essas informações, quem for querer, de fato, construir, vai ter que tirar um tempinho, a caixa de marchas, caixa do Gol, CHT, a gente utilizou, mil, daqueles, Gol Bola, que o pessoal conhece, falar com o pessoal de Ferro Velho, ele sabe, se vai ter alguma outra compatível, o pessoal fica perguntando muito, para a gente, se outras caixas do Gol, dá também, deve dar pessoal, mas a gente não utilizou, tá, utilizou só essa do Gol, CHT, foi colocado sobre coxinhos, não precisou fazer modificação interna, nenhuma, nessa caixa, então, para tranquilizar vocês, tudo isso, foi descrito nos vídeos, então, ficou tudo original, a gente só cortou um pedaço, da caixa, da capa seca, da caixa, para poder fazer o suporte, para o motor, que está em cima, então, foi feito assim, não precisou de nada, para inverter a rotação, ela trabalhando, da maneira que ela está, ali, o motor em cima, gira no sentido certo, as rodas, esse nosso motor, é da Yamaha Phaser, 250, em direção eletrônica, a gente adaptou ele todo, aqui em cima, adaptou o suporte para ele, mas o motor é todo original, então, foi bem tranquilo, essa parte, gastos com o kart, o pessoal pergunta muito, quando que vai para fazer um projeto, desse aqui, pessoal, assim, o que vai variar, falando do começo dele, ferragem, se vocês comprarem novo, é um preço, se conseguir um ferro velho, aí, que às vezes tem material novo, mas é aquela história, de conseguir fora de medida, que nem, esse nosso, foi cano de 27 milímetros, às vezes, vocês conseguem, um pouco mais em conta, então, vai variar o valor aí, vai variar as peças de ferro velho, conseguir comprar tudo, fazer um pacote, vai sair mais em conta, negociar preço, pneus, vai mudar bastante o valor, se vocês quiserem colocar aí, quatro pneus novos, com garra, vai ter um certo valor, se o pessoal for fazer, construir, colocar, por exemplo, quatro pneus usados, aí no carro, de rua, então, já vai economizar um monte, bastante, então, eu diria, contudo, esse projeto pode ficar, de custo, de três a cinco mil, talvez seis, depende do motor, que vocês utilizar, então, mais ou menos, isso aí, é a faixa de valor, mais ou menos, acho que era isso, que a gente tinha que passar, legal, ainda, se tiver alguma dúvida, o pessoal pergunta, mas é show assistir esse vídeo, o pessoal tem, então, várias informações, quem gosta, acompanha, está sempre vendo, os nossos vídeos, né, lembrando, que a gente vai colocar mais vídeos aí, pilotando o kart, próximo vídeo, já vai ser o novo tutorial, bem em breve, a gente já vai começar aí, passar novas informações, o kartzinho que a gente vai fazer, acho que encerramos, então, só lembrar também, pessoal, do nosso próximo sorteio, nós tínhamos 20 mil inscritos, vamos estar sorteando o motorzinho, de CG125, completo, para estar utilizando algum projeto, então, um pouquinho menor, vai ficar legal, não se preocupa ainda, que não tem vídeo nenhum, de sorteio, para vocês ter que comentar, não tem nada ainda, a gente vai, é só ficar acompanhando, que a gente vai estar disponibilizando, só se mandem inscrito no canal, que é o primeiro passo, para estar recebendo, então, os vídeos, ativa aí, as notificações, tem embaixo do vídeo ali, eu acho que é um sininho, tem que ativar ali, para estar recebendo, quando entra algum vídeo, então, para acontecer o vídeo do sorteio, do projeto, então, acompanha ali, pessoal, que vai ter sim, um sorteio, com 20 mil inscritos, beleza pessoal, continuam acompanhando, compartilhando os vídeos, segue aí, Instagram, faz contato no LATS, e é isso aí pessoal, beleza, e até a próxima.